Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Moky Groovy e essa é a Bolachas Recheadas. Sintam-se em casa. Vamos lá? Muito, muito obrigado DJ Lu. Obrigado pelo set. Obrigado pelo Rage. Salve, salve, Fred Jorge. Bem-vindo. Konnichiwa Fujiko. Salve, salve, baile dos ratos. Bem-vindos. It's easy to look when I love someone like you. It's easy to feel when you feel the way I do. It's easy to look when I love someone like you. It's easy to feel when you feel the way I do. You know, love don't come easy and love don't come fast. But when love comes to you, but when love comes to you, you gotta make it last. On the day that I met you, I knew it could be. It's so easy to feel when you feel when you feel the way I do. It's easy to feel when you feel the way I do, baby. Like the stars in the night seem to shine from above, that's the way I love to shine when you give me your love. And your love satisfies me like a natural high from the soul at my feet to the top of the sky. It's easy to look when I love someone like you. It's easy to feel when you feel the way I do. Muito obrigado para quem está hospedando. Isso ajuda a divulgar. Trazer mais amigos para o chat. Trazer mais amigos para o chat. You know, love don't come easy and love don't come fast. But when love comes to you, you gotta make it last. On the day that I met you, I knew it would be. So easy for you and so easy for me. It's easy to feel when I think you're like you, baby. Oh, and I do, baby. It's easy to feel when you feel the way I do. Have it again and I do. dilute. 移estina For ihm. It's easy to feel when you feel like you, baby. It's easy to feel. Música 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 Agora estou eu aqui, depois Fred e Jorge, e para fechar, com chave de ouro, o DJ Digão. Sem falar que sábado embolachado começa lá no meio dia. Se inscreva no canal. 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 Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Salve, salve, Cristine. Bem-vinda. 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 Tchau, tchau. O meu retorno está bem baixinho, para não incomodar os vizinhos. É bom não abusar aqui. O meu retorno está bem baixinho. Hoje, à tarde, no Sunset, lá no bar onde eu toco, eu toquei essa música. E com essa música eu ganhei um drink. E eu já tinha ganho um drink porque eu tinha tocado ao seu Valença, na Belle de Jus. Só que eu não vou tocar a Belle de Jus agora. Eu vou tocar uma outra música. Estrela guia, guia, guia Me leve além deste horizonte. Me leve além deste horizonte. Carrego a fé na palma da mão O meu olhar corta que nem foi O meu rito é como espinho Espinho cheiroso de mandácaru Espinho cheiroso de mandácaru FUJIKO FUJIKO Thank you, thank you so much Arigato Esse é a Estrela Brilhante Tom Saga Só que aqui no edit do De Outro Mundo Sim Sou prazer Sou pra dinheiro Meu pranto molho A terra creste Sinto saudade Do meu bem querer Nossa bonita Estrela guia Estrela guia És a razão Deste meu viver És a razão Deste meu viver Sou boiadeiro Sou categuê Sou do Nordeste Sou do Nordeste Sou boiadeiro Sou categuê Sou boiadeiro Sou do Nordeste Sou do Nordeste Então eu estava falando que a próxima música eu vou tocar chama Batuque O Redit do Balaco O pessoal tá curtindo muito, tá gostando bastante Tchau, tchau Tchau Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Ataca, ataca, cuica Tataca, ataca, cuica Que o mundo é tão triste e tão tolo Pra quem não sabe sambar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Com o que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Batuque, batuque, batuque Bate no surto Batuque, batuque Bate no surto Da escola chegando Eu quero é ver a Maria Maria Do rosto cantando De nada, as cadeiras passando e formando E tanto sossego do nosso amor E nesse imóvel Eu me engarro, me enborro, me entrego a folia Eu sou desse samba, eu sou da alegria Certeza maior desse carnaval Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem sim, Cristian, tem bastante DJ brasileiro por aqui Tem uns muito bons Eu procuro fazer a minha parte Da melhor maneira possível Minha concorrência é grande, viu? Minha concorrência é grande, viu? Minha concorrência é grande, viu? Vamos ouvir o Suba Antropófagos Era um produtor O leste europeu que eu vivi em São Paulo Que era croata Ou sérvio É Mítar Subotic Mais conhecido como Suba E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto